Olá telespectadores, estamos de novo com os senhores para mais um programa Trilogia Analítica com o doutor Norberto Kep, criador da Psicanálise Integral, que hoje é denominada Trilogia Analítica. Ela faz a unificação dos campos da ciência, da filosofia e da teologia. Doutor Kep. Eu queria pôr um quadro aí para ser analisado. Fatos fundamentais. Os três fatos fundamentais são A. Todo ser humano é filho de Deus. O que é que é, né? Todo ser humano é filho de Deus. É o seguinte, né? Que é o ser humano. A gente pode comentar na filosofia, ele tem uma essência, né? Ligada ao ser divino. Ele, a mesma essência que tem os anjos de Deus, também o ser humano tem. Então, o ser humano, a vida toda, ele carrega na essência a existência, a alma, que é imortal, que vai durar para sempre, né? A parte essencial pode ser identificada com a parte da alma. Então, essa parte, onde quer que o ser humano esteja no futuro, essa alma é ligada a Deus. E não haverá, assim, de jeito nenhum desligamento, porque é eterna. Em segundo lugar. Vivemos no paraíso terrestre. Então, isso eu quero dizer o quê, né? Que o ser humano, aonde ele vive, o nosso planeta, é o paraíso. Agora, se existem guerras, revoluções, brigas, existe toda espécie de vícios, de males, é o ser humano que faz. Então, não é uma questão, assim, de que a vida é ruim, a vida é excelente, é maravilhosa. Enquanto o ser humano, vamos dizer, aceita, né? E que, de uma certa maneira, né? A gente pode falar isso também. É que evita as tentações, né? Não tem essa oração no Pai Nosso, não, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Então, significa isso. Se o indivíduo evita isso, ele pode viver o paraíso que ele tem aqui na Terra. Não precisa ser milionário, não precisa ter coisas incríveis. Mas, basta que ele aceite a vida como é. Depois, veja o terceiro fato. As enfermidades são artificiais. Quer dizer, o ser humano, aquilo que é chamado também de pecado, é uma coisa artificial, né? Então, a doença não é natural, é artificial. A doutora tem essa ideia também, na doença, se é uma coisa que não existe por si, que é uma falha da conduta do que existe por si. Isso, doutor Kepe. Toda a fisiologia, ela mostra isso. Que a doença, ela aparece quando um elemento bom do nosso organismo, ele é deturpado. Deturpado por quê? Por exemplo, na raiva, a pessoa, ela fica tensa, ela tem a pressão arterial elevada. Ou quando ela também tem preguiça, tem uma deturpação desse elemento original que é tranquilo, né? De ter os vasos sanguíneos que vão ao normal. Então, aqueles que trabalham mais e gostam do que fazem, têm uma saúde melhor. Agora, vamos ver a opinião odontológica, né? Na odontologia, é esse mesmo processo. Então, nós observamos que as doenças bucais, elas não vêm de fora, de bactérias ou de hábitos, mas vêm do interior do ser humano. Então, quando ele assume, por exemplo, pensamentos ou atitudes ou sentimentos errôneos, ele equilibra todo o corpo, inclusive a própria salivação, que é muito importante, e aí aparecem cáries, aftas, doenças gengivais. Então, essa quebra com a energética essencial, divina, né? Que o senhor comentou. Vejam, nos fatos fundamentais, vejam em segundo lugar o que eu escrevi lá. O ser humano não só faz o que ele é. Então, eu quero dizer o quê, né? Que a ideia é que o ser humano faz o que ele é, e não que ele é o que ele faz. É difícil entender logo, em primeiro lugar, essa questão, mas é a ação é que faz o ser humano. Então, essa ação, o que é que é? É, vamos dizer, é a verdade, né? É o bem, a ação boa e é o belo também. A questão da beleza é fundamental. De maneira que essa questão de ser bonito, ou, então, de fazer coisas estéticas bonitas, é que deu a ética, né? A ética é a beleza do mundo. Então, você quer ler, Cláudio? O ser humano é o que faz. É o que faz. E o conhecimento vem do afeto e beleza. Ele faz o que ele realiza. Então, eu quero dizer isso. Não é que a pessoa, assim, faz o conhecimento e aí vem o afeto. Não é isso. É que o que a pessoa é, na parte emocional, na parte efetiva, é o que ela conhece. Então, a pessoa que aceita o bem, que faz a beleza, que faz a verdade, é a pessoa sábia. É o que a gente chama de gênios. E as pessoas que têm muita sabedoria, os grandes sábios, é que eles têm uma estrutura, assim, afetiva boa. E a pessoa que tem uma atitude afetiva ruim, então ele perde o conhecimento. Então, a sabedoria vem da ação boa. E vamos dizer, a ignorância, a pobreza, a desgraça, vem de um pensamento ruim, de uma emoção ruim. Então, a emoção é que leva a pessoa para o bem ou para o mal, para o conhecimento do que é certo, ou, então, para a rejeição ao conhecimento certo. E, finalmente, lá em terceiro lugar, Cláudia. O ser humano não conhece só o que gosta, mas ele só gosta do que faz. Gostar para conhecer e não conhecer para gostar. Então, é um fato interessante, né, que a ideia, em geral, é que a pessoa, ela é invertida, né, que ela tem o afeto conforme o conhecimento, que o conhecimento é base, não é, não. A base é a emoção. Então, tudo que a razão sabe, tudo que a razão capta, vem do afeto que a pessoa tem, principalmente do afeto bom, belo e verdadeiro, né. Então, se a pessoa aceita o que é bom, então, ela evita aquela questão, né, de rejeição ao conhecimento. Então, a pessoa ignorante, que não sabe nada, é porque ela tem um afeto negativo. Então, não tem muita desculpa, né, se a pessoa não quer estudar, não quer se desenvolver. É claro, né, é porque ela tem uma estrutura, assim, ruim. Agora, eu quero mostrar, então, o exame de sangue, aí, para ver o que acontece, né, nas pessoas muito, assim, neuróticas, né. Veja aí, os glóbulos vermelhos em forma de pera, em forma de limões, aí, e todos amontoados, né. E veja que aquele branco lá em cima, é o glóbulo, assim, de praticamente positivo para ajudar, né, a reformar, a melhorar os glóbulos vermelhos. E também veja o fato interessante, os microzimas, que são aqueles pontinhos lá, brancos, que tem entre os glóbulos vermelhos, são chamados microzimas de Bechamp, de Enderlein, que são, assim, antigos físicos, que estudaram essa questão e que mostraram, por exemplo, que esses pontinhos são microzimas que vêm da energia essencial. Esses microzimas da energia essencial é que trazem a saúde, é que traz a energia divina. Veja, em seguida, um outro quadro. Muitos pensam assim, por que será, né, que os Estados Unidos dominaram a humanidade, né? Por que que eles tiveram, assim, um crescimento tão grande, um poder tão grande, né? Então, eu trouxe aqui o Norman Vincent Peerlin, que ele praticamente era um pastor, claro, né, fideísta, e que usou o processo sugestivo. Então, veja o que na sugestão que deu um grande impulso aos Estados Unidos, né, o pensamento positivo, o que ele transmitiu para os americanos. Primeiro capítulo, veja o que ele falou. Tenha confiança em si mesmo. É. O americano confiar que ele sabe, que ele é capaz. Vamos retornar dentro de instantes para darmos continuidade a esse quadro, doutor Kepp. No quarto capítulo, ele diz, recorra ao poder da oração. Então, é interessante, né, ele sendo pastor, ele aconselhava a oração, que é o contato com Deus. Então, a oração deve ser assim, não assim, uma coisa assim, rotineira, né? Deve ser, assim, algo que a pessoa faz pensando, né, nos seres divinos, nos anjos. Veja em oitavo lugar o que ele falou. Ele disse, não acredite em fracassos. Agora, aí é mais uma idealização, que a gente tem que ver os aspectos negativos que a gente tem para evitar, né, os fracassos também. E depois... No décimo terceiro capítulo, ele fala sobre novos pensamentos farão de você um novo homem. É, ele quer que a pessoa deixe de olhar para baixo, que ele saia, vamos dizer, da questão demoníaca para a questão divina. E depois... No décimo quinto capítulo, como fazer as pessoas gostarem de você. É, isso é interessante, é bem americano. E depois... E no décimo sétimo, como recorrer ao poder supremo. Então, eu quero dizer o quê, né? Que os Estados Unidos tiveram três fases, né? Veja lá. A primeira fase foi a fase sugestiva até 1940. Essa fase que nós lemos agora, né? Uma fase muito, assim, vamos dizer, religiosa. E depois... A segunda fase foi a psicanalítica freudiana até 1960. E atualmente é uma mistura, né? Métodos alternativos, né? Filosofias e métodos alternativos. O método do pensamento positivo foi abandonado na década de 1960. Então, em seguida, né? Eu gostaria de mostrar um outro quadro para dizer o nosso trabalho e como é feito, né? Então, aí tem um esquema, né, doutor Kep? Um triângulo no centro... Eu quero dizer isso, né? Que o ser humano é um ser divino, né? Entre aspas. Não é Deus, é claro. Mas é um ser ligado ao ser divino. Por quê, né? Veja lá. Ele tem o belo, o bem e a verdade, que unidos geram a consciência pura. E ao redor, né, dele tem... A energia escalar. Então, essa energia escalar é uma energia que o Tesla descobriu. E que a gente pode mostrar para cada ser humano que ela tem sanidade. Não existe uma pessoa só insana, só doente. Não existe. A base, né? A base é sã. Agora, depende do que a pessoa fizer, né? Com essa base sã. Então, veja... E eu pus um quadro aí... A origem dos males, né? Então, a negação, a omissão ou a deturpação do bem? Veja o que eu falei da essência. A essência é boa, bela e verdadeira na base. Então, eu quero dizer o quê? Que o ser humano tem na sua estrutura essas três qualidades. Ele não faz o que é bom, belo e verdadeiro. Ele é o resultado do que é bom, belo e verdadeiro. É isso que constitui a essência do ser humano. A essência, a estrutura é boa, bela e verdadeira. Agora, se ele nega, então, é claro, né? Cai no mal. Então, veja aí depois. A origem divina funciona mais ou menos até 12 anos. E depois, né? A conservação também divina. Que a conservação básica que o ser humano tem é divina. É uma conservação da essência. Então, quer o ser humano aceite ou não a Deus, né? Aceite ou não que ele é filho de Deus, Ele é, na essência, ligado a Deus. Agora, ele sofre quando ele rejeita. A gente pode dizer, né, que o indivíduo cai doente quando ele não vive a parte divina. Que é muito engano a pessoa não pensar que, na vida aqui, ela tem que resolver qual caminho ela quer seguir. Ela tem que perceber que ela é muito mais espiritualizada do que ela pensa. Que ela nunca, fazendo o que ela quiser, o bem ou o mal, ela vai deixar de ter essa base divina. E que ela tem que pensar nisso. Ela tem que viver essa parte para que ela tenha, não só aqui, mas depois, um futuro feliz. Então, veja. A existência. Ela é boa se aceita a essência divina. Então, se a pessoa aceita, então, esses três elementos, né? Ela, então, tem uma vida incrível. E depois? Ela é ruim, se rejeita a essência divina. Então, se torna doente. Então, o que é a doença, né, Cláudio? A doença é a rejeição à parte que a pessoa tem e não percebe. Então, o senhor criou uma psicanálise da sanidade também, né? O mal ou a doença, né? O mal e a doença não existem por si. São artificiais. É um delírio. E é uma oposição à essência. Nota que eu quero falar, né, que o que é mal não existe por si, não tem uma substância. O que é o mal é rejeição do que é bom. Então, não existe, vamos dizer, o mal, assim, perambulando pelo espaço. O mal é quando a pessoa nega o que ela é na essência, né? Então, a questão, assim, da doença é uma espécie de delírio, que a pessoa tem uma coisa artificial. É uma atitude contra ela mesma. E depois? O mal aparece... O mal aparece dos 12 aos 22 anos. Ele surge na adolescência. Então, eu quis falar o seguinte aí. Que é o mal resolvido na adolescência. Geralmente, dos 12 aos 22 anos. Que o indivíduo vai escolher que caminho ele vai seguir. Isso é muito importante. Não é na infância que ele escolhe. É nessa fase da adolescência. E depois? Aumenta dos 22 aos 60 anos. Essa é a fase, assim, vamos dizer, do trabalho. É a fase da ação, da produção. É a fase, então, da determinação, né? Eterna que a pessoa faz. E depois? Então, aí o ser humano entra em crise, depois dos 60 anos, chegando ao perecimento. Então, por que que o indivíduo perece? Por que que ele morre? Deus não criou o ser humano para morrer. Quando fala, ah, Deus é que criou a morte. Nada disso. Deus não criou a morte para ninguém. O ser humano morre porque ele segue o demônio. Isso é muito interessante. Se o ser humano deixasse de seguir o demônio, ele não morreria, ele seria imortal. Porque tem pessoas de até mais de 100 anos, né? Chega a uma longevidade enorme, né? Porque seguem o caminho normal. O caminho normal é o divino. Então, veja aí esse esquema que o japonês fez para mostrar a questão da água, né? É, o Masaru Emoto. Então, ele fez, fotografou moléculas congeladas de água, mas ele fazia esse experimento, né? Então, ele dizia alguma palavra negativa ou positiva para ver os efeitos do pensamento e da energia do ser humano sobre a água. Então, aí, à esquerda, ele tirou uma foto da água, da represa de Fujiwara. Depois, ele pegou essa água, orou, intencionalmente, tirou uma nova foto e apareceu essa maravilhosa forma geométrica, artística, na molécula de água. Isso mostra a influência que é o psiquismo, a energia humana tem sobre as águas. Não só as águas de fora, mas de dentro do corpo. Eu gostaria de usar, viu, Cláudia, esse finalzinho do tempo, para dizer o seguinte, né? Que o ser humano, ele é filho de Deus, ele é um ser, assim, privilegiado. Mas, é claro, né? Até a questão bíblica fala, né? Que, em forma de covo, o demônio tentou Adão e Eva. Ou então, as outras organizações também admitam, mesmo antes do cristianismo, do judaísmo, do islamismo, admitam, né, que os demônios existiam naquele tempo. Então, que a questão é que a gente é um ser que não pode falar, nós não somos divinos, não somos Deus, mas nós estamos em cheio, vivendo as coisas divinas de Deus através da essência. Então, a pessoa é doente porque ela nega, ela não quer viver isso, essa parte essencial. Então, a doença é algo artificial, não é algo, assim, que vem bactérias de fora, elementos de fora, mas que vem principalmente de uma atitude, assim, contra, né, a crença em Deus, o afeto, né, a adoração. Que nós temos que ter, né, a Deus, que adorando a Deus a gente dá enorme impulso para a nossa existência. Mesmo que não tenha religião, que nunca tenha ouvido falar em religião, se a pessoa ama o que é bom, belo e verdadeiro, está com Deus. Então, já estamos encerrando por hoje, voltamos no próximo programa. Até lá. Legenda Adriana Zanotto